Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula eu vou ensinar a fazer a sequência aqui do coraçãozinho com as letras dentro, né? Então agora eu vou dar sequência aqui ao J, tá? As anteriores estão aqui, é só clicar nesse pauzinho aqui, esses três pontinhos, vocês vão ver as letras anteriores a essa. E eu tô fazendo na sequência, tá? A anterior aí foi o I, né? Agora é o J e assim sucessivamente. Então eu tô fazendo com pérolas número 6 vermelha, todo vermelho, prevalecendo vermelho. E a branca é só o detalhezinho aqui do número, ou da letra, e vou fechar com a 4 branca. Vou usar um alicate, uma tesoura, agulha, e tô usando nylon 40, tá? Então vamos lá. Então meninas, vou começar assim, coloco 4 pérolas vermelhas no fio, dou uns 2, 3 nós, escondo o nó dentro da próxima pérola, e vou colocar 3 pérolas vermelhas, e vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo meu fio. Essa sequência eu vou fazer 6 vezes, tem que dar 6 florzinhas dessa. Então eu coloco 3 pérolas, entrelaço aqui, ó, nessa onde tá saindo meu fio, e puxo, ficando assim. Tá vendo? Já tem 2, né? Ó, 2 florzinhas, tem que fazer o total de 6. A princípio aqui é 6. Vou andar nessa pérola da lateral, vermelha, e vou posicionar nessa aqui, ó. Minha base vai ser essa aqui. E parando aqui, eu vou colocar novamente, 3 pérolas vermelhas, e vou fazer essa sequência até dar 6 florzinhas dessa. Então, vou fazer essa daqui, e vou adiantar aqui só um pedacinho, tá? Pra fazer o outro lado. Ó, onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha, ó. Entro, puxo, sempre, ó, apertando bem. Ó, já tem 3, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Eu conto pelas pérolas de fora, ó, 1, 2, 3. Vou sair nessa da lateral, né, eu conto por essas pérolas. E vou parar aqui, ó, aqui no meio, tá bom? Aqui eu coloco mais 3, entrelaço nessa mesma, até dar quantidade de 6. Aqui tem 3, eu faço mais 3. Aqui, meninas, fiz o total de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, meu nalho tá saindo aqui na lateral. Entrelacei nessa, né, ó, coloquei 3, entrelacei nessa aqui. Ó, entrelacei nessa aqui, meu nalho tá saindo aqui na lateral. De vez, eu vim parar ele aqui nessa central pra dar sequência, eu parei aqui no lado, ó, na pérola da lateral. Agora, eu vou colocar 3 pérolas vermelhas. Ó, 1, 2, 3 vermelhas. E vou entrelaçar nessa mesma, da lateral aqui, ó, onde tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha com 3 pérolas. Onde vocês tiverem dificuldades, aqui tem configurações. 3 pauzinho, que dá pra... 3 pontinho, né? Que dá pra vocês reduzir a velocidade do vídeo. Agora, eu vou andar nessa da lateral aqui de fora, nessa vermelha. E vou parar nessa outra vermelha aqui, ó. Nessa vermelha de cá. E vou dar continuidade aqui, a outra lateral, fazendo 6 florzinhas também, igual ao lado de cá, né? É, aqui já tem duas, né? Vou fazer mais uma e vocês, da sequência aí, ó. Coloco 3 pérolas vermelhas. Que o mesmo jeito tem que tá desse lado, tem que tá o lado de cá, né? O mesmo jeito que tá aqui, tem que tá aqui. Então, eu coloquei 3 vermelhas. Lembrando, pode ser da cor que vocês quiserem. E o número de pérolas também. Tipo assim, eu tô fazendo com a 6, poderia ser com a 5, com a 4, tá? Só que fica menorzinho, né? Coloquei 3 pérolas, vou entrelaçar nessa daqui, ó. A gente tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com a agulha, ó. Puxo, aperto bem. Aperto bem. Agora, eu ando nessa pérola aqui, ó, da lateral de dentro, né? Essa aqui, ó, da lateral de dentro, eu ando nessa. Com a agulha, né? Assim, puxo bem, aperto bem. Agora, eu vou... Vou parar com a minha agulha aqui, nessa do meio aqui, pra dar sequência nas outras 3, né? Ó. Tô parando nessa aqui, puxo. Aperto bem. Ó. Eita, o meu nylon enroscou aqui, espera aí. Aperto bem. Ó. Sempre apertando bem, ó. Meu fio tá saindo aqui, nessa do meio, né, ó. Que eu tô vindo nesse sentido de cá. Então, aqui já tem 1, 2, 3 florzinhas. Vou fazer mais 3 pra iniciar a segunda fila. Ó, aqui, meninas. Já fiz 6 do lado de cá também, ó. Contando a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 florzinhas. Igual ao lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra sair um coração direitinho, redondinho, bonitinho, né? Meu naru tá saindo nessa aqui. É só que, de vez, eu continuar fazendo outra florzinha, eu paro realmente com o meu fio aqui. Nessa pérola, agora eu vou colocar 4 pérolas vermelhas pra fazer aquele varalzinho à parte, né? Tá aí dando o contorno já do coração. Então, eu coloco 4 pérolas no fio. E no próximo, aqui, ó. Coloquei 4. Na primeira das 4 é onde eu vou entrelaçar, ó. Tá vendo? Tem 3 pra cá. Na primeira, ó. Que eu vou entrar com a agulha, ó. Fazendo uma florzinha dessa aqui à parte. Porém, eu vou aproximar ela aqui, ó, do meu trabalho, né? Ó, aproximo ela do trabalho aqui do coração. Aproximei. Vou colocar 2 pérolas vermelhas no fio. Ó, aproximei, aperto bem. Vou entrar nessa... Nessa primeira aqui, como se diz. A última aqui, ó. Antes de fazer a florzinha, eu vou entrar nessa, ó. Tá a florzinha aqui separada. Eu entro nessa. Com 2 pérolas vermelhas. E aperto bem. Aqui eu só afastei pra mostrar pra vocês qual é a pérola que eu tô entrando com a agulha. Mas, ó. Já aproximei e apertei bem, tá? Ó, passei nessa primeira, então, aqui a última, antes de fazer a florzinha da base, né? Que minha base são essas pérolas aqui de dentro, é a minha base. Vou sair nessa daqui, ó. Pra fora. Puxo. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra aqui da base, né? Nesse sentido aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora, eu vou colocar duas pérolas vermelhas. Então, coloquei duas vermelhas, né? Como eu falei pra vocês. E vou entrar nessa vermelha aqui do lado, ó. Sempre eu entro na pérola do lado, tá? Tá saindo nessa. Coloquei duas vermelhas. Entro nessa aqui pra ir ligando, né? Uma pérola na outra. Com o nylon. Ando nessa vermelha e saio nessa outra aqui pra fora, ó. Saio nessa aqui pra fora. Lembrando que se você estiver gostando aí dos vídeos do canal, deixa o joinha. Tá? E na playlist chaveiros tem as outras letras dessa, tá? Outros coraçãozinhos com essas letras. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Já vamos iniciar a consoante J. E tem o meu canal aqui no YouTube, chaveiros Nise também. Quem quiser aprender outros tipos de chaveirinhos em pérolas, tá? Então, eu coloquei uma vermelha e uma branca. Meu naro tá saindo nessa vermelha, ó. Eu entro na do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. Acho que vocês estão achando do canal, dos coraçãozinhos com letras. Aqui embaixo tem o WhatsApp também do canal, chinelos Nise, chaveiros Nise também. É o WhatsApp do YouTube aqui do meu canal, que eu criei pra receber sugestões, elogios, críticas. E sugestões de vídeos aqui pro canal, tá? Saí nessa vermelha pra fora. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa branca e nessa vermelha aqui, ó. Nas três, assim, puxo. Puxo, aperto bem. Vou colocar agora uma vermelha. Deixa eu ver, vou colocar agora uma branca e uma vermelha. Uma branca e uma vermelha. Primeiro a branca, depois a vermelha. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Nessa vermelha, embaixo da branca. Então, coloco uma branca e uma vermelha. Entro na branca aqui, ó. Com a minha agulha. Aqui na branca e puxo. Aperto bem. Ó, ficando assim. Agora, eu ando nessa... Nessa vermelha e nessa branca aqui. Ó, essa vermelha e nessa branca aqui. Puxo, aperto bem. Então, tá saindo agora aqui na branca, né? E agora aqui, é a junção dessa bandinha com coração com essa outra. Então, agora eu vou colocar uma branca. E vou entrar nessa branca, nessa vermelha de cá, ó. Só uma. Só uma branca e puxo. Aperto bem. Ó, ficando assim. Então, coloquei uma branca e passei nessa vermelha. Agora, eu ando nessa vermelha aqui. Da outra bandinha aqui do coração. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Com nylon. Puxo. Ando nessa branca e nessa vermelha. Já aqui, da outra bandinha aqui do coração, né? Puxo. Aperto bem. Não é que meu nalho enroscou ali, mas aperto bem. Sempre apertando bem. Isso. Agora, eu vou colocar... Meu nalho tá saindo aqui na vermelha, né? Do lado da branca. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Não, eu vou colocar primeiro a branca, depois a vermelha. Desculpa. Vou colocar a branca. Ô, meu Deus. E agora, a vermelha. Ó. Tá saindo na vermelha. Então, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. E vou entrar aqui nessa... Nessa branca aqui e puxo. E aperto bem. Obrigada, filho. Aperto bem. Ó. Ficando assim. Igual esse lado tá ao lado de cá. Porque aqui, já vou começar a subir o corpinho do Jota. Ando nessa vermelha. E... Essa branca que eu acabei de colocar aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar... Uma branca e uma vermelha novamente. E eu vou entrar com a agulha aqui na vermelha. Aqui na minha base, ó. Vou colocar uma branca e uma vermelha. Vou entrar aqui nessa vermelha. Com a branca e a vermelha. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Aperto. Puxo bem. Ando nessa branca, nessa vermelha e nessa vermelha de cá, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Agora, eu coloco duas vermelhas. Ó. Uma. Duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui. Tá saindo nessa vermelha, ó. Eu entro na do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco duas vermelhas. Duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa outra vermelha aqui, ó. Dessa forma aqui. Puxo. Aperto bem. Ficando assim. Agora, eu ando. É... Saio nessa vermelha aqui pra fora, ó. Nessa aqui, ó. Do meio aqui pra fora. E ando nessa vermelha aqui da lateral de dentro. Com a agulha. Passo aqui. Puxo. Aperto bem. E vou parar meu nylon aqui, ó. Nessa daqui. E puxo. Também aperto bem. E agora, eu vou colocar nesse mesmo fio, ó. Que tá nessa pérola aqui. Três pérolas vermelhas. Ó. Uma, duas, três. E vou entrelaçar nessa mesma, onde tá sendo meu fio, ó. Nessa, onde tá sendo meu fio. Eu entro com a agulha, com três pérolas vermelhas. E puxo. Aperto bem. Ó. Pra ficar... É... Esse enviesadinho aqui. Quatro pérolas do lado de cá. O mesmo que tem do lado de cá. Agora, eu saio com essa agulha nessa pérola aqui, ó. Da lateral. De fora, né? Aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. E vou andar nessa pérola aqui, ó. Da pontinha aqui que eu acabei de colocar. A minha agulha, ó. Nessa. Puxo. E vou parar. E viro, né? E viro aqui o meu coraçãozinho. Né? No que eu viro, eu faço mais... É... Eu vou andar com a minha agulha nessa daqui, ó. Nessa primeira aqui. Descendo aqui, ó. Virando, subindo. Aí, pra vocês, é subindo, né? Aqui. Puxo. Então, e agora, nesse ponto aqui, ó. Vou colocar três pérolas vermelhas. Né? Eu virei, né? O meu coraçãozinho. Meu nylon tá saindo, ó. Nessa pérola aqui. Puxo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho aí. Nessa pérola aqui, ó. De dentro. Ó. Nessa florzinha de dentro aqui, ó. Tá saindo. O meu fio tá saindo nessa pérola aqui. Aí, eu vou colocar três pérolas vermelhas. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Nessa mesma. É onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ó. Sempre apertando bem, ó. Ficando assim, ó. Já tá vindo pro... Em direção ao sentido de dentro aqui, ó. Da consoante J, né? Ó. Virei. Ando nessa daqui, ó. Pra fora. Nesse sentido. Puxo. E agora, eu vou colocar duas vermelhas. Não. Deixa eu ver se é duas vermelhas. Acho que é uma vermelha. Agora, eu vou colocar aí uma vermelha e uma branca mesmo. Tá, meninas? Ó. Tá saindo aqui. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Vou entrelaçar nessa aqui da base, ó. Do lado, né? Tá saindo em uma, eu entro na outra. Do lado. E puxo. Saio nessa vermelha aqui pra fora, ó. Aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa branca e nessa branca aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Puxo. Aperto bem. Independente do tamanho que vocês fizerem, tá? É esse o passo a passo. Então, a gente pode pôr o J de um lado, o A do outro, ou o E. Ou a inicial do seu nome, né? Agora, eu vou colocar duas brancas. Põe de um lado a inicial do nome do marido, do outro lado da esposa. Ó, duas brancas. Tá saindo nessa vermelha, ó. Vou colocar duas brancas. E entro nessa branca. Aí, vocês abusem da criatividade, tá bom? Quem quiser me mandar no meu WhatsApp os trabalhos feitos através dos meus vídeos, o WhatsApp tá aqui, ó. Eu gosto de ver e postar na minha página. Ó, vermelha. Entro na vermelha e saio na branca. Muita gente me manda, gente. Eu acho muito linda, eu gosto, é gratificante, né? Quer dizer que estão conseguindo aprender através dos meus vídeos. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Ó, duas vermelhas. E vou entrar nessa branca de baixo. Tá saindo na branca de cima, ó. Tá saindo aqui meu fio. Eu coloco duas vermelhas. E entro nessa outra branca aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa vermelha aqui. Puxo. Aperto bem. E ando nessa outra vermelha aqui, ó. Pra fora aqui. Aperto. Aqui é o meio, né? Do coração. Então, aqui no meio só vai uma pérola. Vou colocar uma vermelha. Tá saindo nessa vermelha de baixo, ó. Eu vou entrar na vermelha de cima. Deixa eu só puxar o nylon aqui, pra vocês verem direitinho, ó. Tá saindo nessa vermelha de baixo meu fio. E eu entro nessa aqui, ó. Com uma vermelha na agulha. E puxo. Aqui é a união dos corações. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa vermelha aqui. Nesse sentido, ó. Reto, né? Pra cá. Pra fora. Puxo. E ando nessa. Agora, eu passo meu nylon. Nessa vermelha solitária aqui, que eu acabei de colocar, ó. Essa do meio aqui, ó. Pra fora aqui, puxo. Aperto bem. Agora, até que o final é tudo vermelha. Então, eu coloco duas vermelhas. Entrelaço nessa aqui, ó. Tá saindo nessa. Eu entrelaço nessa outra. Puxo. Aperto bem. Saio nessa vermelha aqui, ó. De baixo aqui pra fora. Puxo. Ando nessa vermelha, nessa vermelha. E nessa outra vermelha aqui. E quem não é inscrito aqui no meu canal, meninas. Aqui, ó. Inscrevam-se. Ative o sininho. Pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo. Aqui no canal, tá? Deixa aqui o gostei. Não gostei. Interajam com o canal, tá bom? Fico muito grata. Quem quiser deixar suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixem também. Aqui nesse... Nessa setinha aqui, ó. Tem o WhatsApp aqui do canal. Tá saindo nessa vermelha, ó. Coloca duas vermelhas e entra aqui. Então, tem o WhatsApp do canal. Quem quiser entrar em contato. Deixar uma sugestão. Um passo a passo aí. Queira que eu ensine aqui no meu canal, tá? É bem recebida aí os comentários também. Ó, tô saindo nessa vermelha e nessa outra pra fora aqui. E aos poucos eu tô dando a sequência aqui de todas as letras dentro do coraçãozinho, tá, meninas? Ó, devagarzinho a gente chega lá. Vou colocar duas vermelhas. Entrelaço nessa outra vermelha aqui, ó. Tá saindo nesta. Eu entro na do lado com duas vermelhas. E puxo. Quem puder compartilhar também meus vídeos. Vídeos divulgar aí nos grupos do Face, do WhatsApp. Uma vez ou outra que vocês estão participando aí. Puderem me ajudar. Muito grata, tá? Pra eu poder tá pondo mais vídeos aqui no canal, ó. Ando nessas três. Eu preciso do apoio de vocês, tá? Sem a ajuda de vocês, eu não tenho canal. Coloco duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa outra. Ó, tá saindo nessa. Coloco duas vermelhas, ó. E entro na do lado. E puxo. Aperto bem. E saio nessa vermelha aqui pra fora. E vou andar com o meu nylon. Até aqui. Até essa pérola aqui. Então, eu ando nessa daqui. Da pontinha aqui, ó. Ando nessa. Puxo. Ando nessa outra aqui. Pra cá. Puxo. E vou colocar três pérolas vermelhas. E vou entrelaçar nessa... Nessa pérola mesmo. Mas só que eu vou virar assim meu coração, tá? É a mesma coisa. Só virei. Coloco três pérolas vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Né? Pego nessa aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. E vou entrelaçar na vermelha de baixo. Ó. Tá saindo nessa. Coloco duas. Entro nessa outra aqui. E puxo. Aperto bem. Já estamos quase na reta final. Saio nessa vermelha, ó. Aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco. Aí, tá saindo aqui. Nessa aqui pra fora. Aí, eu ando nessa vermelha. Nessa vermelha. Opa. E nessa outra vermelha. Assim, ó. Nesse sentido. Puxo. Puxo. Aperto bem. Já estamos na reta final aqui do coração, tá? Agora, eu coloco duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui do lado. Sempre é na do lado, tá, meninas? Tá saindo nessa. Entro nessa aqui, ó. Do lado. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma branca pra juntar essas duas partes do coração. É só uma pérola. E no caso aqui é uma branca. Pra fazer a... A perninha aqui desse... Desse jota. Então, coloco uma branca e entro nessa vermelha aqui, ó. Debaixo. Ó. E puxo. Aperto bem. Ficando assim, ó. Agora, eu ando nessa vermelha. Pra fora aqui. Aperto. Ando nessa outra vermelha aqui, ó. Também puxo. E aperto. E ando agora. Nessa branca que eu acabei de colocar. E nessa outra branca aqui. Do lado. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. Agora, a branca não vamos usar mais. Só pra fechar. A quatro pra fechar. Duas brancas. E entro nessa branca aqui, solitária que eu acabei de colocar. Coloco duas vermelhas. Tá saindo nessa branca. E entro na do lado. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca. E... Nessa vermelha aqui pra fora, ó. Puxo. E agora, eu coloco duas vermelhas. Vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha do lado, ó. Sempre é na do lado, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha pra cá. Puxo. E ando nessa vermelha. Nessa vermelha. E nessa outra vermelha aqui em cima. E vou colocar as duas últimas pérolas, né? Coloco duas vermelhas. E entro nessa outra vermelha aqui, ó. Tá vendo? E puxo. Terminou, ó. Tá de um jeito de um lado, tá do outro, ó. Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui pra fora. E vou dar só uma laçadinha aqui, pro fio não ficar correndo, pra nós começarmos a fechar esse J, ó. Igual tá esse lado. Igual tá esse, ó. Os dois idênticos. Então, meninas, agora eu vou fechar com a pérola 4 branca, tá? Lembrando que vocês têm que cuidar as posições das letras. Poderia ser uma letra aqui, outra letra aqui diferente. Tipo, a frente, o nome do marido e as costas da mulher. Ou vice-versa. Na frente da mulher, as costas do homem, né? Ou do filho. As duas iniciais do nome dos filhos, né? Também é uma sugestão. E outra coisa que eu venho falar aqui pra vocês. É cuidar a posição. Se vocês colocarem os dois assim, desse lado tá certo. E desse lado tá errado, né? O J. Então, as posições, tipo assim. É que pra mim, aqui eu tô gravando, assim tá certo. E o J, do outro lado, assim tá certo. Então, ele sempre vai ficar, quando você for fechar ele, um lado virado pra um lado, um lado pro outro, ó. Tipo assim. Que daí, quem vê desse lado tá certo o J, né? E virar desse lado, o coração também tá certo o J. Porque se eu colar um assim, costurar um assim e outro assim, ó. Desse lado tá o contrário. E desse lado tá certo, né? O J, tá? Só se atentar a isso. Então, vamos lá. Vou costurar desse lado assim. E desse assim. Que daí, eu virando assim e virando assim, ó. O J tá... Tá correto. Ó. Tanto assim, como assim tá correto. Então, pra mim, aqui tá na posição certa. Vocês aí, como eu tô gravando o vídeo, né? Então, pra mim, desse lado tá certo. Pra vocês, talvez não, porque o vídeo aqui é gravado ao contrário, tá? Mas, pra mim, ele tá certo. Então, aqui, vou sair com a minha agulha. E uma das pérolas aqui. É... Número 6, vermelha. Vou colocar uma branca 4. Vocês podem fechar com a cor que vocês quiserem. É... Vermelha também, tá? Na mesma direção, ó. Tá saindo de um lado, eu entro do outro lado com a agulha. E puxo. Coloco outra 4 no fio. E entro aqui, ó. Tá saindo desse lado, agora eu entro do lado de cá. Assim, ó. E puxo. Aperto bem. Aqui eu tô fechando de outra cor, até mesmo pelo vídeo, pra vocês visualizarem direitinho. Agora, eu ando nessa 4 e nessa 6 aqui de cá. Puxo. Vou colocar outra pérola. Número 4. E entro do outro lado, ó. Tá saindo de um lado meu fio. Eu entro do outro na mesma direção. Intercalando com a pérola menor aqui no meio. Eu poderia fechar com a vermelha também. Número 6. Do mesmo modo, tá? Ó. Ando nessa 4 anterior. Aperto bem. E ando nessa. Vermelha, nessa 4. E já ando nessa outra vermelha aqui, ó. Sempre fazendo um X pra cá e outro pra cá. Ó. Tá saindo nessa 6. Coloco outra 4. E entro nessa outra 6 aqui, ó. Tá vendo? E puxo. Aperto bem. Ando nessa 4 aqui de cima. Puxo. E ando nessa 6. Nessa 4. E nessa 6 aqui, ó. Assim. E puxo. E isso eu vou fechando a volta. Quando chegar aqui, eu mostro como eu ponho a minha argolinha só do acesso de chaveiro. E continuo fechando os outros lados. Mas eu vim mostrar um pedaço pra vocês. Ó. Comecei a fechar aqui, né? Aqui eu parei nessa pérolazinha 4 branca. Vou colocar 7 pérolas 4 branca. Vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo meu fio. Entrelaço nela mesma. E puxo. Ficando essa argolinha assim, ó. Lembrando que essa argolinha, meninas, é opcional. Vocês fazem se quiser. Tá? Aqui é só uma ideia. Meus vídeos é só uma sugestão. Esses coraçãozinhos com essas letras podem sim ser feitos de outras cores. Fica super lindo, super bonito. Tá? Vamos abusar da criatividade aí. Tá saindo nessa 6 de cá. Coloquei uma 4. Tô entrando na outra 6 do outro lado. Puxo. Vou andar nessa 4 aqui. Anterior. Da argolinha de novo. Passo nessa 6. Nessa. Nessa 4 aqui. E nessa outra 6 aqui, ó. Eu passo aqui e puxo. Aperto bem. Agora eu coloco outra 4. Entro aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E ando nessa 4 aqui de cima. Puxo. Também aperto bem. E isso eu vou fechando a volta todas, meninas. Vou dar continuidade aqui. Já venho mostrar pra vocês fecharem. Aqui, meninas, ó. Já fechei todinha a volta. Fechei com a branca. Porque eu gostei pra dar esse destaque, né? Ó. Desse lado tá... Opa. É que pra mim tá certo o J assim, tá, meninas? Desse lado tá certo o J. E desse lado aqui também. Então, eu agradeço a todas que acompanharam meu vídeo até agora. Aqui. Continue se inscrevendo aqui no canal. Acompanhando o restante desse coraçãozinho com alfabeto dentro. Aqui no izinho. Aqui, ó. Tem um izinho. Uma bolinha branca com pinguinho preto com i dentro. Tem as outras letras. Algumas das outras letras anteriores, tá bom? Mas aqui no canal, aqui embaixo, tem todas as outras. Desde o A até aqui o J aqui no canal, tá bom? E aos poucos eu vou colocando o restante. Então, quem ficou comigo até agora aqui, muito obrigada. Um beijo no coração de todas. Até a próxima videoaula.